Meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso mini curso sobre licitações. Isso aqui não é uma aula, é um mini curso. Por quê? Porque o nosso propósito aqui é ensinar com profundidade. É ensinar de forma que você realmente aprenda esse assunto. E licitações, como é sabido aí dos nossos amigos concurseiros, é um assunto que sempre está sendo cobrado em concurso público. Então é um assunto que você tem que colocar na sua cabeça. Eu quero aprender de forma definitiva. E para você aprender de forma definitiva, cara, eu só entendo o seguinte, estudando a lei seca. Cara, 95% das questões de licitação serão contra o C e contra o V da lei de licitações. Ah, professor, eu tenho que memorizar? Cara, não tente memorizar que vai ser muito difícil. Você tem que entender em compreender os dispositivos. Depois que você tem uma noção, um juízo de valor, cara, fica muito mais fácil fixar. Então vamos lá. Instrução do processo licitatório. Instrução do processo licitatório. Então essa videoaula nós iremos abordar. Nós iremos abordar do artigo 18 até o artigo 27. Lembrando para vocês, fazendo uma ajuda à memória, nós estamos no título 2 das licitações. Aí o que acontece? Tem muitos editais que cobram apenas licitações. Não cobra o quê? Contratos administrativos. Contratos administrativos é o título 3. Então se o seu edital cobrar apenas licitação, você vai ter que estudar o título 1 e o título 2. Bingo, pronto. Agora, se ele cobrar a lei toda, você tem que estudar todos os títulos. Vamos lá. Então é o seguinte. Processo licitatório. Aí, licitação, capítulo 2, fase preparatória. Aí nós estamos aqui na fase preparatória. O que acontece? Na aula anterior, lá no artigo 17, o primeiro capítulo, processo licitatório, no artigo 17, ele falou o seguinte. São fases, o processo de licitação observerá as seguintes fases em sequência. Então ele definiu quais são as fases da licitação. Primeiro, fase preparatória. Professor, qual que é essa fase preparatória? Exatamente o que nós vamos estudar hoje. É a fase preparatória. Olha, fase preparatória, parte geral. Então a fase preparatória, capítulo 2, a gente começa hoje. Só que essa aula não termina. A gente não vai ver todas as sessões. Então nessa aula a gente vai ver exclusivamente da instrução do processo licitatório. Na próxima aula, modalidades. O que você sabe, concorrência, pregão, diálogo competitivo. Critério de julgamento, maior desconto, menor preço, técnica. Aí disposições setoriais. Ou seja, quais são as atitudes, quais são os requisitos, quais são as informações importantes na fase preparatória para compras. Mesma coisa, para obras e serviços de engenharia, dois serviços em geral, da locação de imóveis e das licitações internacionais. Então a fase preparatória, são todas essas sessões aqui. Então temos o seguinte, vamos lá. Quais são as fases da licitação? Já expliquei isso para vocês, só para ter uma ajuda à memória para vocês. Então primeiro, são sete fases, anota aí. Fase preparatória. Opa, desculpa gente, né? Segundo, divulgação do edital. Terceiro, apresentação das propostas e lances quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação. Muito importante, habilitação. Recursos é a sexta e a fase de homologação é a sétima fase do processo solicitatório. Cara, isso aí você tem que saber. Sete fases. Fase preparatória. Divulgação do edital. Apresentação das propostas ou lances quando for o caso. Aí você tem o julgamento. Você tem habilitação. A fase recursal. E a homologação. Pronto. Pronto, são as sete fases. Isso você tem que saber. E agora, o que a gente está estudando? A gente vai estudar agora o capítulo 2, fase preparatória. Essa aqui é a maior aula dessa fase. Ela é mais detalhada. Tanto é que a gente vai trabalhar parte 1 e parte 2. Porque o professor cansa e o aluno também cansa. Então vamos lá. Fase preparatória. Vamos lá. Vamos começar a estudar esse cara aqui. Instrução do processo solicitatório. Instrução. Então a fase preparatória do processo solicitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar com o plano de contratações anual que trata o inciso 7 do capítulo 12 desta lei. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Então está aqui. Então isso aqui é o caput. O caput, a cabeça do artigo. Então o que ele fala? Ele vem conceituar o que é fase preparatória. Então ele coloca aqui no comando da questão. Cara, duas coisas importantes. Primeiro, a fase preparatória foi caracterizada pelo o que? Planejamento. Então você tem que planejar uma licitação. Ela tem que ser planejada. Inclusive o planejamento é um dos princípios novos da licitação. Tudo bem, você vai planejar, mas se você vai planejar você tem que ter parâmetros. Qual que é o parâmetro? O que nós estudamos na aula passada, o inciso 7 do capítulo do artigo 12. O que ele fala? Plano de contratações anual. O que trata esse cara aqui? O que ele faz aqui? O que é esse inciso 7 do artigo 12? Ele fala o seguinte, olha, o setor de compras irá solicitar para todas as entidades, todas as unidades do órgão, o que é o plano de demanda, de contratação. Ele quer a formalização das demandas. A partir do momento que ele tem um setor de compras, ele tem o que? Todas as demandas, ele consegue o que? Alinhado com o planejamento, fazer o que? O plano de contratações. É isso que ele quer. Ele quer o que? Ele quer trazer o legislador aqui. Ele está obrigando o órgão público a melhorar a sua gestão corporativa, com certeza. Beleza. E esse plano, ele tem que ser elaborado sempre de acordo com as leis orçamentárias, claro. Abordar todas as considerações técnicas mercadológicas, ou seja, do mercado, e a gestão que pode interferir na contratação. Beleza. Então, esse aqui é o comando. Estou na fase preparatória. O que você tem que saber? Você tem que saber que vai ser uma compatibilização das demandas levantadas. Aí vai fazer o plano de contratação. E do plano de contratação, o instrumento de planejamento. Ok, beleza. Aí o que ele vem? Agora ele vem com um monte de situações. Compreendido. Então, o que compreende a fase preparatória? Olha só. Muitas coisas. Então, na fase preparatória. Primeiro item. Ele tem que falar o seguinte. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Então, o que acontece aqui? Então, o primeiro item, ele fala o seguinte. Fundamentada em um estudo técnico preliminar. Então, descrição da necessidade da contratação. Então, ou seja, você vai fazer uma licitação. Beleza. Para você fazer uma licitação, você vai ter que elaborar um cara chamado de estudo técnico preliminar. Então, essa é a regra geral. Professor, nós temos exceções. Nós temos exceções que o parágrafo primeiro. Então, regra geral. Para a licitação, fase preparatória, estudo técnico preliminar. Professor, esse estudo técnico preliminar nós já estudamos aqui. Ensino, já estudamos aqui. Nós estudamos lá no título primeiro, na parte das definições, no capítulo terceiro. Lá nas definições. Cara, essa aula das definições é uma aula muito importante. Você tem que ir para a prova de concurso com essa aula na cabeça. Porque como a lei é muito grande, cara, então o examinador, ele fica até um pouco constrangido do que ele vai cobrar. Então, ele acaba cobrando o quê? Ele acaba cobrando as definições. Ele vai cobrar as definições. O que diz lá nas definições? O que é o estudo técnico preliminar? Inciso 20 do artigo 6º da lei. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dar base ao anteprojeto, ao termo de referência ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico preliminar, ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro passo da licitação. Primeiro passo da licitação. Muito importante isso. Beleza? Então, o estudo técnico preliminar, ele vai dar como base outros documentos que é importante. Vou até colocar aqui. Esse cara aqui eu tenho que escrever para vocês. Então, olha só. Nós estamos estudando aqui a fase preparatória. Fase preparatória. Então, primeiro, beleza? Nós temos aqui o estudo técnico preliminar. Aqui, vai analisar se ela é viável ou não. Então, se ela for viável, esse documento aqui vai subsidiar o quê? O termo de referência. Vai subsidiar o anteprojeto. Aí. Pode subsidiar o projeto básico. Aí. Então, ele é o primeiro. É o primeiro, né? Ele é o primeiro passo, né? Ele é o primeiro passo, 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 passo aqui, né? Professor, é o projeto executivo? Não. Quem vai subsidiar o projeto executivo vai ser o quê? Vai ser o projeto básico. Projeto executivo. Aí. Vai subsidiar o projeto executivo aí. O projeto básico. Bacana. Dá aí pra galera aí. Então, isso aqui é muito importante. Você tem que entender fase preparatória, ó. Tá? O estudo técnico preliminar. Professor, tem condições, professor? Tem situações da licitação, da fase preparatória, que não é exigido o estudo técnico preliminar? Tem que saber. Sim. São as situações previstas aí no parágrafo primeiro, tá? Desse artigo, que é o artigo 18. A gente vai estudar esse cara já já, pra vocês aí. Então, isso aqui é o estudo técnico preliminar, tá? Esse aqui é o estudo técnico preliminar, cara. Entenderam? Por que eu tô investindo tempo nisso aqui? Porque isso aqui pode cair na prova, cara. Você tem que saber. Então, o estudo técnico preliminar. Primeira informação importante, cara. Tá na fase de preparação. Na fase de preparação, tá? Então, é a descrição da necessidade da contratação. Aí, ó. Você descreve. Por que que você precisa? Você vai fundamentar em um estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Ou seja, tem que ter o interesse público. Dois. A definição do objeto para o atendimento da necessidade. Por meio de termo de referência anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, né? Aquilo que eu falei pra vocês, né? Então, vai ser o quê? Definição do objeto para o atendimento. Ok. Definição das condições de execução e de pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Então, na fase preparatória. Então, na fase preparatória, ele vai pensar em a licitação como um todo. Fase preparatória, né? Não pode a administração pública e os contratados não podem ser pegos por surpresa, olha aí. Com definição das condições de execução, de pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento dos produtos, né? Orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Então, a definição do preço, ele faz parte do quê? Faz parte da fase preparatória. Na fase preparatória, vai ser feita a elaboração do edital de licitação, né? Olha aí, vai ser feita a elaboração. Professor, e a segunda fase da licitação? É a divulgação do edital, tá? É a divulgação do edital. Ou coloca, torna-se público, né? Torna-se público. Depois da divulgação do edital, vai para a terceira fase, que é a apresentação das propostas ou lances, né? Depois da apresentação das propostas, você tem o julgamento, vence aquela melhor, né? Aquela que vai trazer maior eficácia para a administração pública. E, finalmente, né? Você vai ter o quê? Habilitação. E depois recursos. Depois dos recursos, você tem a fase da homologação. Ó, elaboração de minuta de contratação, quando necessária. Que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Olha aí, então a minuta de contrato, tá? A minuta do contrato, a minuta do contrato, ela faz parte do anexo da licitação. Ou seja, o que é isso, né? Quando há a licitação, quando há a licitação, né? Ou quem vai participar, o que acontece? Quem vai participar? Quem vai participar, ela já tem que saber como é que vai ser a minuta do contrato, para verificar se concorda ou não concorda com aquelas cláusulas, né? Ó, regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços e de execução, de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia em escala, modalidade de licitação, vai ser diálogo competitivo, concorrência, leilão, né? Pregão, né? Pronto, né? Critérios de julgamento, modo de disputa, adequação e eficiência de forma, a combinação desses parâmetros para os fins de seleção, da proposta apta a gerar o resultado de contratação, mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto, né? Ou seja, nessa fase aqui de preparação, são todas, o quê? Todos os itens necessários para a realização da licitação, ó. Motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica, ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, justificativa de regras pertinentes à participação de empresas em consórcio, a gente viu na aula passada a possibilidade de o quê? De consórcio, né? Análise de riscos que possam comprometer o sucesso das licitações e a boa execução contratual. Inclusive, análise de risco, a gente vai ter um artigo aqui nesta aula específica sobre este assunto, né? A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, é no caso do artigo 24 dessa lei, que a gente vai ver, ó. Motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. O que é esse aqui, o inciso 11, né? Esse inciso 11 é uma parte que cabe o sigilo da licitação. E a gente vai falar sobre esse assunto nessa aula ainda, mais pra frente, ok? Então, seja, desculpa, fase preparatória, 11 passos. 11 produtos aí a serem gerados na fase preparatória da licitação, né? E agora? Agora a gente vai detalhando esse cara, né? Primeiro, estudo técnico preliminar. Nós já sabemos lá do estudo técnico preliminar, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai identificar a necessidade de contratação e tem que estar de acordo com o interesse público, não é isso? Isso, né? Então, estudo técnico preliminar, que se refere ao inciso 1 do capítulo desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução. O problema a ser resolvido é a melhor solução. De modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos, né? Então, olha que coisa interessante, né? São cinco elementos importantes. São vários elementos, né? Então, estudo técnico preliminar. Gente, de novo, ele antecede os passos. Quem que faz o estudo técnico preliminar? É a própria administração pública, né? O problema a ser resolvido é a sua melhor solução. De modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos, né? Aí nós temos o quê? Diversos elementos, né? A Salve e Gão temos três elementos, né? Três elementos, né? Ele colocou aqui um rol bastante simplificativo, né? Conterá os seguintes elementos. Primeiro, a descrição da necessidade da contratação, ou seja, por que precisa fazer aquela solicitação, considerando o problema a ser resolvido, sobre a perspectiva do interesse público, né? Olha aí. Sobre a perspectiva do interesse público, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, vamos colocar o cuvidão aí, tá? Vamos lá. Vamos colocar o TI's, né? Olha aí. Descrição da necessidade da contratação. Qual que é a descrição? Contratação de 20 leitos de UTI para a Santa Casa do município de Cuiabá. Pronto. É a descrição. Beleza. Aí ele fala, considerando o problema a ser resolvido, qual que é o problema? Falta de UTI. Falta de UTI devido aí, né? A efeitos de pandemia, por exemplo, entendeu? Não sei o quê, papapá, papapá, aumento da população. Hoje nós não temos o quê? Quantidade de leitos suficientes para atender. Não temos quantidade de leitos suficientes para atender a sociedade. Sobre a perspectiva do interesse público. E com isso, nós conseguiríamos resolver parte do problema. Tá certo? Parte do problema. Uma outra forma de se fundamentar isso, né? Aí verifica-se, por exemplo, que lá na regulação do SUS há uma fila, né? Sempre está tendo uma fila lá de dias, né? Dias, né? Dias para a pessoa ficar aguardando uma vaga na UTI. Então, isso aí é, tá? Ok, professor. Beleza, né? E agora? Cara, isso aqui é um estudo integrado, tá? Estamos estudando o quê? O estudo técnico preliminar. Nós estamos estudando o quê, cara? Licitação. Fase de preparação. E o estudo técnico preliminar é a primeira etapa importante, importantíssima, né? Aí o legislador trouxe parâmetros para elaborar o estudo técnico. Aí tem essa parte do obrigatório. O que que acontece? De acordo com a complexidade da contratação... Vou passar rápido. Olha aqui, ó. Item 1, item 2, item 3. Eu vou voltar, ó. Item 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Então, nós temos o quê? 13 itens aqui. 13 itens que vão o quê? Nortear a elaboração do estudo técnico preliminar. Ok. Beleza. Agora, o que que acontece? Preste atenção. Tá? Quando a contratação de baixa complexidade, já no parágrafo segundo, o legislador falou o seguinte, não há necessidade de você produzir esses 13 itens do parágrafo primeiro. Por quê? Porque é baixa complexidade. Então, por quê? Porque como é baixa complexidade, você elaborar esses 13 documentos, isso vai gerar o quê? Burocracia em excesso. Aí, o que que ele faz? O que que ele faz? O estudo agora é estudo técnico preliminar. Ele falou o seguinte, olha. Quando acontecer uma situação dessa, você fica dispensado de fazer os outros itens. Mas você tem que fazer esse item 1, que é o item obrigatório. Olha aí, ó. O item 4 é o item obrigatório. Você tem que fazer pelo menos esse. O item 6 é obrigatório, o item 8 é obrigatório, o item 13 é obrigatório. Tá aí. Pra vocês, né? Então, esse cara aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Esse cara tá aqui, ó. O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos no artigo 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo desse artigo, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo apresentar as devidas justificativas, né? Ou seja, ou seja, tá? Ou seja, quando não é de tanta complexidade a necessidade da contratação, você não precisa fazer os 13 itens aí do quê? Os 13 itens do estudo técnico. Beleza, tá? Beleza. Então, você tem que saber. Então, fundando o quê? O estudo técnico preliminar. Essa é uma situação. Depois eu vou voltar lá. Agora, o seguinte. Outro item importante aqui, cara. Olha só. O parágrafo terceiro, ele fala o seguinte. Ele pode dispensar o estudo técnico preliminar. Em se tratando do estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras, serviços comuns de engenharia, e se demonstrada a inexistência de prejuízo, a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico dispensado à elaboração dos projetos. Então, aqui. Tratando de estudo técnico preliminar. Então, o que acontece? Quando? Então, o estudo técnico preliminar. São três situações. Ele pode ser dispensado. Ele vai ser dispensado, estudo técnico preliminar, tá certo? Em situações aí de baixa, com baixíssima complexidade, tá certo? Especificamente em contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Ó, obras e serviços comuns de engenharia, isso é muito importante, né? O cara vai falar que são serviços específicos. Não, não é serviço específico, né? É o quê? Obras e serviços comuns de engenharia. Ser demonstrada a inexistência de prejuízo. E aí, professor? O estudo técnico preliminar, neste caso, será substituído pelo termo de referência e o projeto básico. É a primeira situação. Segunda situação, tá? Segunda situação, quando ele não precisar, tem toda essa complexidade, ele poderá ser mais sucinto, né? Ou seja, ele é obrigatório a elaboração desses cinco itens. É claro, a dispensa dos outros itens, você deverá apresentar as suas devidas justificativas para a não elaboração dos outros itens. Mas, pelo menos, esses cinco itens você deve saber, tá? Então, comecei um pouquinho de trás para frente, tá? E agora? Agora é o estudo técnico preliminar. Então, você vai fazer uma contratação que realmente exige aí o estudo técnico preliminar. Então, a primeira coisa, você tem que saber os cinco itens obrigatórios, né? É o primeiro, o primeiro, o quarto, o oito, o quatro, o oito, o seis, o seis, o oito e o treze. São os cinco itens obrigatórios, que vão subsidiar o quê? O estudo técnico, né? Dois, ó, demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Requisitos da contratação. Estimativa das quantidades para a contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala. A economia de escala, né? Sempre fala isso, né? E esse item quatro, inclusive, é um item obrigatório, tá? Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução contratada, estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários, referenciais das memórias de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar no anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Então, esse item aqui, tá? Ele também, ele é obrigatório. Ah, então isso aqui, tudo para o estudo técnico preliminar, para o quê? Justificar a necessidade da contratação, visando o quê? O atendimento do interesse público, né? Sete, descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à necessidade técnica, quando for o caso, justificativas para o parcelamento ou não da contratação, no caso do pagamento, né? Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Dez, providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quando há capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e de gestão contratual. Contratações correlatas ou interdependentes, descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigatórias, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável, né? Esse item 12 aqui vai ser muito pouco aplicado, né? Porque é uma contratação bem específica, né? Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, isso aqui é o item 13, também é um item obrigatório, né? Então, você olha aí, né? Está para vocês aí. Então, isso aqui é todos os requisitos para a elaboração do estudo técnico preliminar. Aí, você vai lá, você passa no concurso, está trabalhando, né? Lá no setor de licitação, bacana, estudou com o professor Lack, né? E aí, você vai fazer o seguinte, né? Aí, você vai fazer o seguinte, cara, olha só. Aí, cara, olha só. Aí, o seu chefe fala assim, olha, fulano, faz para mim um estudo técnico preliminar. Cara, são todos esses requisitos aqui que você tem que saber, cara. Ou seja, é burocrático, né? Está aí. Mas isso aqui para quê? Eu vejo assim, cara, né? É burocrático, pessoal? É burocrático, mas é o básico, né? Pô, cara, se você vai contratar alguma coisa, você tem que estudar, pensar na melhor solução, na melhor projeto, não é isso? Agora, só o fato, porque envolver recurso público, dinheiro público, você não vai fazer essa análise? Você tem que fazer essa análise, né? Então, aqui virou uma lei. E aqui é o recurso público, o dinheiro do povo brasileiro que está em jogo, né? Dos contribuintes. Bacana? Parava o segundo, né? Aí, conterá os elementos. No mínimo, né? Então, no mínimo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é questão de concurso. O cara coloca lá no comando, né? Deverá conter, pelo menos, obrigatórios, né? Olha, aí, ó, eles são cinco. O cara vai pegar um desse item, colocar outro item, vai falar aquilo que não é obrigatório, né? Ele é obrigatório, você já sabe, né? E o parágrafo terceiro, o parágrafo prefiro, são as situações na qual, né, você não irá utilizar o estudo técnico preliminar. Tá? Tá aí pra galera. Então, você já tem que saber que é para a contratação de obras e serviços comuns, né? Não especiais, ó. Obras e serviços comuns de engenharia. Quando não apresentar nenhuma possibilidade de prejuízo. Aí, você vai direto para o tema de referência e o projeto básico, né? Na minha época de licitação, na minha época de licitação, era só o tema de referência. Agora, não. Agora, a legislação criou aí o estudo técnico preliminar, tá? Mais uma etapa que faz parte da etapa preparatória da licitação, né? Artigo 19. Olha só, tá? Os órgãos da administração, com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, né? Então, o que acontece aqui, né? Aqui tinha que estar também enegritado de contratos, né? Ó, os órgãos da administração. Então, olha só, tá? Ó, com competências regulamentares relativas. O que é regulamentar? Tá no estatuto, tá? Tá lá o regimento interno, né? Esse regulamentares aqui porque faz parte do regimento interno. Então, você tem lá atividade da administração, ó. Lá no almoxorifado. Ó. Almox, né? Ó, setor de obras, ó. Tá vendo? Setor de obras, tá? Setor de obras. É um, obras e serviços, né? Setor de licitações e o setor de contratos. Então, o que acontece? O que é o seu artigo 19? O que o legislador quer aqui? O legislador aqui, ele define parâmetros de gestão para que esses órgãos exerçam. Ou seja, a intenção é aumentar a governança corporativa, aumentar o índice de eficiência, de eficácia e de efetividade da administração pública. Então, ele obriga que esses setores específicos da administração tenham. Olha só. Eles deverão o quê? Instituir instrumentos que permitam, permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e de contratação de bens e serviços, né? Então, todos esses setores aqui, os órgãos da administração pública, ele preza o quê? Preferencialmente pela centralização. Cara, questão de concurso também, cara. Uma hora isso vai cair na sua prova. Mas, professor, por que o legislador aqui, ele optou pela centralização? É muito simples, setor de compras, cara, né? Cara, quanto maior o volume da compra, menor é o preço. Menor é o preço. Então, se a pessoa que cada setorzinho fizesse a sua licitação, cada setorzinho que fizesse a sua licitação, ela fosse descentralizada, cara, você não ia conseguir ter uma eficiência máxima nos preços, maiores descontos. Então, ele faz o quê? Ele quer a centralização para ter a proposta mais vantajosa. Essa aí é regra do mercado. Isso aí não é regra da licitação. Não foi o legislador que deseja. Isso aí é a regra da demanda e da oferta. É questão de economia, né? E além, por que o legislador preferiu também o quê? A centralização. Então, por questões de economia e, claro, por questões de controle. Fica muito mais fácil os órgãos de controle atuarem sobre isso, né? Vamos lá. Então, esses órgãos, né? Olha, o almoxarifado, obras, serviços, licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras admitida a adoção de catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Olha que coisa interessante. Então, ele fala o seguinte, né? É que é para aumentar a governança corporativa. Ele falou o seguinte, olha, vocês poderão criar o catálogo eletrônico de padronização. Pronto. Está aí. Beleza. Então, cada um pode ter o seu? Cada poder pode ser o seu? Pode ter o seu. Está lá. Só que ele criou uma outra possibilidade que eu acho que é seu padrão. O que ele falou? O que ele falou? A legislação falou, cara, você pode criar seu próprio órgão, seu próprio catálogo, mas admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então, você põe lá, por exemplo, um município pequeno, Prefeitura de Vazia Grande, né? A Prefeitura de Vazia Grande, ela pode elaborar seu catálogo? Pode. E se ela não elaborar? Ela pode adotar o catálogo federal como o seu catálogo. E eu digo para vocês que a tendência é isso, tá? A tendência é o seguinte, a tendência é cada vez mais, é o quê? É a adesão dos municípios, dos estados, o quê? No catálogo federal, tá? É muito melhor, cara, porque você fazer um catálogo de padronização é muito complicado, um catálogo de padronização. E aqui já tem, quando fala catálogo, qual que é a intenção? É padronizar. Ó, eletrônico de padronização, ah, eu quero comprar papel, então lá tem toda a padronização necessária da especificação que ele vai utilizar para a licitação. E isso aqui dá o quê? Mais performance, né? É claro, fase do quê? Fase de preparação. Vamos lá, né? Outra coisa importante que, de gestão corporativa por esses órgãos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Então ele quer o quê? Ele quer um sistema eletrônico, informatizado para acompanhar o desenvolvimento das obras, inclusive com imagens e vídeo. Questão de prova esse cara, meu, pode ter certeza, né? Vamos lá. Instituir com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutos de edição. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.